DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada O mestre, o mestre, o mestre, o mestre da cachorrada É na frente da piscina que a puta vem me sarroar Na ponta do 3 oitão, a xota dela tá passando Vamos atrás do fora da lenda, pra xereque eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lenda, pra buceta eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lenda, pra xereque eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lenda, pra buceta eu vou tá colocando Tá colocando A cunhada é brabana, a cunhada é maluca Se me ver com dois no baile aí fuda ou ela já surta Amiga, você não acredita quem eu vi Tem um macho agarrado conosco, pirei Vai sobrar pra vagabunda Vai sobrar pra vagabunda Vai sobrar pra vagabunda Pra subir seu voucher comigo, eu dependi de como tu fizer Se fizer direito eu te como de novo, senão eu só gosto e depois muito bem Mama, mama, mama Tô agarrado conosco, pirei Mama, gostosinho mulher, me deixa na ponta do pão Mama, gostosinho mulher, me deixa na ponta do pão Os doze moleque, deixa na ponta Tá do pé, tá do pé, tá do, tá do, tá do pé Os doze moleque, deixa na ponta Gente, Thiago Matisse, o mestre da cachorra O mestre, o mestre, o mestre, o mestre da cachorra É na frente da piscina que a puta vem me safar Na ponta do três oitão, a chota dela tá passando Vamos atrás do fora da lei, na tua xeré que eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lei, na tua buceta eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lei, na tua xeré que eu vou tá colocando Vamos atrás do fora da lei, na tua buceta eu vou tá colocando Tá colocando, tá colocando, tá colocando, tá colocando, tá colocando, tá colocando A cunhada é brabana, a cunhada é maluca Se me ver com duas no baile aí fudeu ela já surta Amiga, você não acredita quem eu vi Tem um macho agarrado com luz, pirei Vai sobrar pra vagabunda Vai subir seu voucher comigo, defendi de como tu fizer Se fizer direito eu te como de novo, senão eu só gosto e depois muito pé Mama, mama, mama Tô agarrado com luz, pirei Mama, gostoso e mulher, me deixa na ponta do pé Mama, gostoso e mulher, me deixa na ponta do pé Mama, gostoso e mulher, me deixa na ponta do pé Tá do pé, tá do pé, tá do pé, tá do pé Mama, gostoso e mulher, me deixa na ponta do pé